Olá meus amados graças e paz sou apóstolo Osto Caetano gravando mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero fazer uma oração da devolução de Macumba lembrando que amanhã é dia primeiro de outubro tô gravando esse vídeo no dia 30 de setembro e você que não é inscrito já se inscreva no canal e muitas pessoas têm sido abençoada através desta oração que nós temos ensinado as pessoas a combater em um mal algumas pessoas até me perguntam apóstolo mas fazer essa oração não é errado que você tá devolvendo mal olha o que diz em Gênesis capítulo 12 quando Deus solobrar abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem lá em Coríntios também diz assim tudo que o homem plantar certamente colherá então se a pessoa quer colher coisas boas que ela plante coisas boas então preste bem atenção quando você faz a oração da devolução da Macumba você não tá fazendo mal para ninguém vou dar um exemplo para você imagine chega uma encomenda aqui na minha casa um exemplo uma guida um trabalho de Macumba alguém mandou entregar para mim pelo correio e eu falo para o rapaz do correio eu não quero receber ele vai levar de volta para o remetente então quando você ora esta oração você tá fazendo mal você só não quer receber você tá devolvendo a encomenda você tá devolvendo aquilo que você não quer então você não tá fazendo maldade é questão de entendimento então nós vamos orar agora fazer uma oração forte e eu tenho certeza que esta oração ela vai é mudar sua vida muitas pessoas têm é vivido uma vida é de fracasso uma vida de derrota por quê porque as pessoas não sabe lutar as pessoas não não sabe batalhar as pessoas não sabe guerrear então nós vamos fazer uma oração forte uma oração pesada e nós vamos devolver o que o mal todo mal e eu tenho certeza que o inferno ele vai recuar então eu vou colocar aqui agora um fundo musical nós vamos entrar na uma oração e todo mal que está na tua vida toda aflição maligna vai sair da sua vida e você vai viver coisas extraordinárias e você vai viver coisas tremendo então começa a se preparar e você vai repetir essa oração comigo e pode ser que você vomite passe mal tem a tontura tem alguns sintomas mas o mais importante é que você ore olhando nos meus olhos não sei o horário o dia que você está a ver nesse vídeo mas eu quero que você olhe olhando nos meus olhos você vai repetir essa oração olhando nos meus olhos e o mal que está aí vai ter que sair porque se a luz está em mim essa luz vai ter que entrar na tua vida e se tiver trevas na sua vida essas trevas vai embora então olhe no meu olho e vai orando comigo assim meu Deus e meu Pai em nome de Jesus eu venho diante da tua presença pedi perdão pelos meus pecados pelas minhas falhas pelas minhas iniquidades pelas alianças que eu fiz consciente e conscientemente toda 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 influência do mal que veio pra minha vida através de um pacto através de uma aliança em o nome de Jesus toda aliança todo pacto tudo aquilo que foi feito consciente ou inconscientemente eu quero desligar eu quero desligar da minha vida da minha casa e da minha família em o nome de Jesus toda aliança seja quebrada toda aliança seja desfeita da minha vida na autoridade e no poder do nome de Jesus eu determino eu determino que toda aliança todo pacto toda influência toda simpatia seja desfeita da minha casa e da minha família diga meu Deus e meu Pai perdoa agora os meus pecados as minhas falhas perdoa as minhas iniquidades meus pecados ocultos pecado aqueles que somente o Senhor conhece pecado que eu omiti da minha família dos meus parentes até mesmo das minhas autoridades espirituais mas neste momento eu confesso o meu pecado ao Senhor pecado esse que me trouxe um peso de maldição pecado esse que trouxe um peso de perda o espírito da pobreza da miséria da contenda da confusão entrou na minha vida e destruiu muitas áreas da minha vida então neste momento eu quero pedir perdão de todos os meus pecados ocultos que estão nas trevas e eu chamo todos os meus pecados e apresento diante da luz que nada mais da minha vida venha ficar escondido ou em oculto que a minha vida seja liberada que a minha vida seja solta das trevas tudo aquilo que prendia e prende a minha vida nas trevas toda legalidade que os espíritos imundos tem sobre a minha vida sobre as minhas finanças sobre o meu emocional sobre minha vida amorosa em o nome de Jesus que todas essas legalidades caia por terra porque eu entrego a minha vida por completa a Jesus Cristo e peço para que Jesus me cubra com teu sangue então neste momento eu começo ó Deus invocar ao Deus todo poderoso ao grande eu sou ao Deus das maravilhas a Jeová te sendo quem a Jeová e se a Jeová Samá a Jeová Sabaote eu clamo ao grande El Shaddai que seja agora desfeita toda obra de feitiço de magia negra toda legalidade e toda autoridade que as trevas tinha sobre a minha vida para trazer perda prejuízo e maldição seja cancelada agora e anulada me lava com o sangue de Jesus me lava com o sangue de Jesus o sangue de Jesus tem poder 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 diga toda obra de macumbaria toda obra de feitiçaria toda oferenda feita no timbó no candomblé na magia negra na encruzilhada no mangue trabalhos que foi feito à meia noite na viração do dia trabalho que foi feito na cachoeira trabalho que foi feito no meio da mata no meio da encruzilhada dentro do cemitério na catatumba no mangue na beira da estrada o aguidá a galinha preta o sangue do animal que foi derramado as moedas apresentadas para trazer peso de perda e de miséria na minha vida em nome de Jesus eu não aceito nenhuma dessas maldições prosperando na minha vida porque eu decidi sair das trevas e entrar nas luzes e nas luzes o mal não pode prosperar contra a minha vida então em nome de Jesus eu devolvo agora eu devolvo a macumba o feitiço eu devolvo a magia negra eu devolvo o trabalho feito na umbanda você demônio da sete encruzilhada você exunda as almas preciosas você demônio devorador migrador cortador destruidor eu falo com você agora sai das minhas finanças sai das minhas finanças as quatro gerações de maldição o migrador o cortador o devorador e o destruidor eu te dou uma ordem sai das minhas finanças porque eu decidi a entrar nas luzes e a partir de agora eu faço um pacto de ser dizimisto e de ofertar a primeira semente após esta oração todo espírito de perda cessa na minha vida que haja restituição e eu devolvo toda maldição toda macumba todo feitiço que trouxe perda que trouxe dano pro meu casamento pra minha família minha vida espiritual minha vida conjugal minha vida profissional empresarial em o nome de Jesus todo mal vai pegando tudo agora sai da minha casa sai da vida do meu esposo da minha esposa sai da vida dos meus filhos em o nome de Jesus nenhum peso de maldição vai prosperar na minha casa na minha família e na minha geração futura em o nome de Jesus eu declaro agora todo mal seja devolvido aos espíritos imuns eu devolvo ao remetente eu devolvo toda maldição espírito de perda espírito de contenda de inveja oração contrária mentira calúnia todo peso de maldição que foi gerado eu devolvo pra quem o contratou eu devolvo o peso de maldição e junto com a maldição meu Deus manda contenda manda confusão coloque confusão no meio desses espíritos imuns coloque contenda coloque briga coloque confusão em o nome de Jesus eu devolvo todo peso de maldição toda praga todo feitiço toda obra em o nome de Jesus a minha aliança ela é única e é exclusiva com Jesus Cristo de Nazaré a minha aliança ela é única e exclusiva com Jesus Cristo de Nazaré me lava agora Senhor com teu sangue e carmezim e que todo peso de maldição todo peso de praga todo peso de inveja em o nome de Jesus seja devolvido eu entro agora no primeiro no segundo e no terceiro céu e invoco aos anjos que dá ódio ao meu respeito que liberem todas as bênçãos que foram retidas todas as bênçãos que foram saqueadas aonde eu fui roubado aonde eu fui saqueado que haja restituição conforme está escrito em Joel 2 25 que o Senhor Jesus disse queria restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto pelo gafanhoto o devorador pelo gafanhoto o cortador migrador destruidor e o assolador que todo peso de perda saia da minha vida em o nome de Jesus todo peso de perda saia da minha casa saia da minha família em nome de Jesus espírito da pombagira você que destruiu meu casamento meu relacionamento você que entrou na vida do meu marido na vida da minha esposa eu te dou uma ordem espírito da pombagira cigana da Maria Padilha Maria Quitéria Maria Mulambo em o nome de Jesus toda a linhagem de pombagira solta a minha casa a minha família a vida da minha esposa do meu esposo a vida do meu filho em o nome de Jesus todo o peso de maldição eu declaro agora que saia da minha vida eu declaro também em nome de Jesus todo o espírito do Exum da morte Exum do lodo Exum do tempo que faz as pessoas perder tempo e não concluir nada Exum Maria Cigana Exum sai da minha vida em o nome em nome de Jesus toda a linhagem de orixás de caboclo seja queimado em o nome de Jesus eu devolvo todo o principado potestade e dominadores do mal para a região do inferno em o nome de Jesus que o meu anjo que acampa a minha volta o meu anjo que me direciona eu chamo ele agora meu anjo pessoal para me guardar para me livrar de todo o mal de toda a influência maligna que o meu anjo pessoal possa agora ir nas regiões celestiais e trazer aquilo que está retido e eu chamo também os arcanjos e os serafins e os querubins eu chamo Miguel e Gabriel para liberar a minha vitória que está em batalha espiritual nas regiões celestiais então que Miguel e que Gabriel venha com a sua espada desembanhar e solta a minha vida das trevas tudo o que é meu seja solto agora em nome de Jesus Miguel em o nome de Jesus solta o que é meu em nome de Jesus 1 Miguel venha das regiões celestiais e solta o que é meu em nome de Jesus 2 Miguel venha para peleja com Gabriel e solta o que é meu em nome de Jesus 3 Miguel e Gabriel venha para peleja nas regiões celestiais e solta tudo o que é meu em nome de Jesus 4 Miguel e Gabriel anjos de guerra solte tudo o que é meu que está preso nas regiões celestiais em nome de Jesus 5 Miguel e Gabriel entra nas regiões celestiais e solta tudo o que é meu que está preso em nome de Jesus 6 Miguel e Gabriel entra nas regiões celestiais e solta tudo o que é meu que está retido em nome de Jesus 7 agora fecha os teus olhos meu Deus e meu Pai todo o Espírito que habita que amarra a vida desta pessoa em nome de Jesus que a vida dela venha a ser solta agora que cadeias venham sepa e amado destruída corrente despedaçada cadeado as abertas que vem um tempo de restituição que vem um tempo de paz coloque confusão no meio dos inimigos desta pessoa coloque contenda confusão cerca esta pessoa meu Deus com uma roda de fogo coloque uma roda de fogo em volta da minha casa e da casa desta pessoa em nome de Jesus quando esta pessoa terminar esta oração meu Deus que ela possa sentir uma leveza e uma libertação total em nome de Jesus amém preste bem atenção você vai fazer esta oração sete dias e no primeiro dia você vai colocar a melhor oferta não sei se vai ser mil se vai ser dois mil se vai ser dez mil não sei você vai colocar a melhor oferta que você vai ter sem medo se tiver que pegar o que está no banco você vai fazer isso a sua vida nunca mais vai ser a mesma eu vou deixar aqui na descrição o número do pix da conta você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida toda legião todo espírito de perda vai bater em retirada da tua vida aprenda uma coisa eu conheço pessoas que já perdeu mais de um milhão de reais dois, dez milhões porque apenas não obedeceu ao profeta eu estou garantindo para você não estou falando pode dar certo pode ser que não eu estou garantindo a você que vai dar certo sabe por que? pela minha vida com Deus não é nem pela sua vida é pela minha vida talvez você está aí até cheio de pecado e pouco me importa os seus pecados mas é pela minha vida que eu levo com Deus eu garanto para você que Deus vai te livrar dos pecados e vai mudar a sua vida você vai colocar a sua melhor oferta talvez você tem dinheiro mas não tem paz não tem casamento não tem família talvez você tem dinheiro só que você não tem o que eu tenho que é o Espírito Santo e é paz dentro de si próprio e você percebeu que o seu dinheiro por si só não te traz felicidade mas eu quero te ajudar você vai fazer essa oração vai colocar a sua melhor oferta você viu que eu estou falando da oferta no final da oração não foi nem no começo no final pra você entender que o teu dinheiro não é tão importante quanto a oração que foi feita primeiro eu vou deixar o número da conta e você vai me fazer essa oferta e em breve você vai me ligar pra me contar o resultado de tudo isso que você fez você vai ficar impactado com o que o eterno vai fazer com a sua vida o número do meu Pix é o 12 9 8 8 50 23 13 12 9 8 8 50 23 13 essa oração vai mudar a sua vida você vai fazer ela durante 7 dias exatamente 7 dias e a sua vida vai mudar tá bom Deus abençoe graça e paz Deus abençoe